MÚSICA Bandoleiro que faz lindar O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Brasil 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 MÚSICA Oi, abre a cordinha do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no contato Brasil Brasil MÚSICA Vem que a festa de nome provador A merendória nos amou Toda a canção do meu amor Pois quero Ver a casa do me acanhando Teus alões arrasando O teu vestido reinado Brasil 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 Amém. Amém. Amém.